Você pode ter o sonho de viver realmente da sua mentoria, ensinando que hoje tudo é digital. Se você tem um conhecimento ímpar, mas mapeia 10 sonhos da pessoa. Porque se você não sabe onde ela quer chegar, nem qual é o sonho dela, fica difícil de você propor uma transformação que ela fale que é incrível aos olhos dela. Sempre com integridade, tá bom? Se você não chegou lá, tenta chegar. Viver do conhecimento não é só da boca para fora. Você tem que ter chegado em algum lugar. Não dá para mapear todos esses pontos se um dia você não chegou.